MV Divulgações Moral da Bahia Maruas da pisadinha Já tá visualizando os meus status Acho que já cansou e que tá chato Nem levou tanto tempo para perceber Que eu sou a resposta dos seus porquês Por que que não esquece? Por que que sente falta? Por que dessa vontade louca de beijar minha boca? De tirar a minha roupa Eu vou te explicar, eu vou responder por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Cê pode até tentar, mas no fim vem me ver por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Você pode até me cancelar, mas ninguém faz como eu, bebê Já tá visualizando os meus status Acho que já cansou e que tá chato Nem levou tanto tempo para perceber Que eu sou a resposta dos seus porquês Por que que não esquece? Por que que sente falta? Por que dessa vontade louca de beijar minha boca? De tirar a minha roupa Eu vou te explicar, eu vou responder por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Cê pode até tentar, mas no fim vem me ver por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Eu vou te explicar, eu vou responder por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Cê pode até tentar, mas no fim vem me ver por que Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê A nova sensação do Brasil